Agora chama atenção essa proposta que o senhor mencionou dos médicos atendendo motorizados e com o uso de motocicletas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor o médico que vai pilotar, como é que é? O motomédico você pode muito bem, nós já estudamos e avaliamos. Você com a moto mais potente, mais estruturada, você pode muito bem colocar nela os dispositivos de primeiro socorro. Você vira bem com a ambulância, não consegue chegar em casa, na casa das pessoas, quando elas têm uma emergência. Nem retirá-la e nem trazê-la para o hospital. Então a emergência é o fundamental. Nós vamos então dar a possibilidade de que todos os postos de saúde possuam os motomédicos, como o motoremédico, que são remédicos que vão logo após. Com isso nós vamos voltar àquele velho programa que nunca colocaram em execução, que é o médico da família. Eu tenho certeza absoluta que com isso nós vamos evitar muitas mortes que ocorrem hoje em casa, de mal súbito, mal de coração, essa coisa toda. E isso é, nós tivemos essa ideia a partir exatamente de ouvir a sociedade. A sociedade nos fala o que quer, nos fala o que quer. E nós queremos ser o quê? Intérprete da sociedade. Isso é fundamental. Nesse caso vai ser preciso um novo concurso público, por exemplo, para contratar novos médicos. Evidentemente, nós vamos verificar aqueles médicos que têm vocação para dirigirem, vocação para guiarem as suas motocicletas. Nós vamos também capacitar com boas motocicletas os nossos postos de saúde. E definitivamente não deixar essas pessoas ficarem, coitadas, nas portas desses ambulatórios, como ficam hoje. Em macas, muitas vezes sentadas em cima de colchões, no chão. Isso é absurdo, né? Realmente São Paulo percebeu soluções. Só para completar, já que você falou sobre essa questão de saúde, nós queremos também proporcionar que os quarto anistas e quinto anistas de medicina possam vir fazer residência nos nossos postos de saúde, né? Da periferia, especialmente. Proporcionaliza um bom salário, residência, ou seja, comida e, digamos, hotel, para que eles possam ficar. Muitas vezes o aluno vai se formar e não tem nem onde ficar. Então nós vamos promover aqui, esses praticamente são paramédicos, estão se formando, também vem em grande número, vão fazer convênio para a faculdade de medicina, para que eles possam contribuir com a sociedade, contribuir dessa maneira, mas agrui do nosso sofrido povo. Muito bem, eu conversei com o Levi Fidelix, candidato pelo PRTB, a Prefeitura de São Paulo. Obrigado pela...